Nessa sexta e sábado ainda dá tempo de participar da festa literária organizada pela biblioteca pública, a FLIB. O evento traz atividades que incluem debates entre autores, exibições de filmes e alguns cursos, tudo isso de graça. Além disso, a maioria das atividades não precisa de inscrição. A programação completa você encontra no site da biblioteca pública. Durante todo o final de semana acontece na Cinemateca de Curitiba o FIDE, Festival Internacional do Documentário Estudantil. A programação traz cerca de 30 documentários de 15 países diferentes que serão exibidos ao longo de três dias. O evento não tem premiação, mas procura valorizar as produções documentais feitas em escolas, universidades e cursos de cinema. Na sexta a programação começa às 7h30 da noite e no sábado e no domingo ela se estende durante todo o dia. Ainda nesse final de semana tem os últimos dias do Festival de Ópera do Paraná. São diversas opções de óperas adultas e infantis, além de cursos, palestras e masterclasses. Tudo com entrada franca. O evento acontece em três espaços diferentes, o Teatro Guaíra, a Capela Santa Maria e o Passo da Liberdade. Para conferir a programação completa é só acessar o site www.festivaldeópera.org. E para os fãs de gastronomia, uma notícia boa. Inaugura nesse sábado mais um centro gastronômico em Curitiba. Localizado no Portão, o Mercado Sal vai trazer mais de 40 opções de restaurantes para todos os gostos. Tem hambúrguer, comida asiática, comida de boteco, doces, cervejas artesanais e muito mais. Durante a inauguração haverá atrações para adultos e crianças, incluindo shows, pinturas de rosto e mágico. O espaço ficará aberto das 11 da manhã às 11 da noite. Música Música